DJ Magro, pô! DJ K! Barulhado! Tô pega, pô! DJ K! Não tá mais produzindo! Tá fazendo bruxaria! Tá fazendo bruxaria! É o DJ Magro, pô! Toma delão, caralho! Faz a posição pra mim, que eu entro igual fukete! Faz a posição pra mim, que eu entro igual fukete! A mina da casa roda! Barbacete, 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 barbacete! Esse é o DJ Magro, levanta o umbrela pro ar! Chama as amiguinhas pra sentar pro DJ K! Toma, toma pó na tcheca! Até tu cansar! Toma, toma pó na tcheca! Até tu cansar! DJ K! Não tá mais produzindo! Tá fazendo bruxaria! Tá fazendo bruxaria! É o DJ Magro, pô! Toma delão, caralho! Faz a posição pra mim, que eu entro igual fukete! Faz a posição pra mim, que eu entro igual fukete! A mina da casa roda! Barbacete, 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 barbacete! Barbacete, 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 barbacete! Esse é o DJ Magro, levanta o umbrela pro ar! Chama as amiguinhas pra sentar pro DJ K! Toma, toma pó na tcheca! Até tu cansar! Toma, toma pó na tcheca! Até tu cansar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.